E aí, pessoal, ó, nós temos aqui um espectador ao vivo aqui, né, Maurício? Especial esse espectador, hein? Ó, dá um salve pro pessoal aqui, ó. Exato. É, dá um oizinho pro pessoal aqui, ó. Dá só um oizinho pro pessoal aqui na câmera ali, do lado de mim, ó. Você, ó, mostra a sua mãozinha aqui. Vai lá, vai lá. Dá um beijo, dá um beijo na careca do Júlio. Dá só um oizinho aqui, ó. Dá um beijo na careca. De quem que é essa mão, galera? De quem que é essa mão? De quem que é essa tatuagem? Vamos ver se as pessoas acertam. Vamos ver, hein? Alternativa aí, de quem é, hein? De quem é essa? Maurício, eu vou botar uma enquete aqui. De quem é esse braço? Primeiro, Léo Stronda? Segundo. Gorgonóide? Terceiro, Fábio Giga? Ou, por último, é o antebraço monstruoso do Ramon. Vamos ver quem é a certa, de quem é esse antebraço. Ai, 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 hein? Maurício, e aí, cat? Quem tá aqui conosco? A galera aqui, tá aqui, ó. 28% Léo Stronda, 20% Gorgonóide, 39% Giga e 13% Ramondino. Não, ele falou que... Vou falar aqui, posso falar? Tá frio. Tá frio. Tá frio. Eu vou dar uma dica. Já falei. Não dá a dica quem traga o ouro, não. Não, vou dar uma dica aqui. Vocês já viram esse cara dançando. Boa dica. Uma boa dica. Boa dica. Vocês já viram esse cara dançando. Boa dica, mas boa mais ou menos, né? É o que eu posso dizer. Porque o Léo é cantor. Esses dias aí... O Giga já fez cosplay seu aqui no podcast. Cosplay seu. Gorgonóide eu nunca vi dançando. É. Eu nunca vi o Gorgonóide. Eu nunca vi. E quem é o quarto? O Ramon. Ramondino. Pô, já entreguei o meu Ramon. Já entregou que não é o Ramon. Quem botou no Ramon se ferrou. Ou você é muito, muito, muito persuasivo e... Ou, como eu sou o vilão da Maromba, essa foi minha maior vigarice. Giga e vigarice. Olha o Giga, olha o Giga como dança bonitinho. Ah, mas é muito bonitinho mesmo. Será que é o Ginga? É o Ginga? Será que é o Ginga? É o Ginga? Olha o Ginga dançando bonitinho. Saudade de você, irmão. Beijão. Mano. Saudade de você. Ele estava lutando contra leões, né? Esse dia. Você viu tirando... O leão olhou e falou, mas que desgraça de homem grande é esse aí? Quantos dias eu demoro para... Quantas refeições eu tenho aí? Nossa Senhora. O leão olhou e falou assim, rapaz, isso que é rodízio. O resto é conversa. Essa janta... Essa é uma refeição grande. Ele olhou para o Giga. Leãozão, procura o Instagram aí do Giga. Estou entrando aqui. Ó, o leão olhando para o Giga, olhou e falou, rapaz, papai do céu, eu sei que eu estou com fome e pedi comida, mas que banquete, hein? Exato, o Giga. Você é refeição para quantos meses? Olha que da hora. Turnê na Ásia aí, ó. Olha que da hora, velho. Ó, braceta estralando. Mauricião, está encerrada a enquete aí? Quanto? Ó, vamos lá. Vamos encerrar agora? Vamos. Enquete encerrada. Giga com 37%. Tá. Léo Stronda com 30%. Quase. Gorgonóide com 18% e Ramon com uns 13%. Então vem dar um oizinho aqui na câmera aqui. Vai lá, Giga. Vai lá dançar do lado. Vai lá dançar do lado do... Vem cá, dá um oizinho aqui do lado do... Vai ter que meter a dança. No meio dos dois. Vai lá no meio dos dois. Vai ter que meter a dança, cara. Vai lá qualquer um no meio dos dois. Lá atrás. Vai lá atrás. Não sei o que é, cara. Nossa, é gigante. Olha lá, olha o Giga. Bom, de tamanho, ele passa o Giga. Ixi Maria, hein? Ele passa o Giga. Hoje tem MonsterCast? E aí? Hoje tem MonsterCast? Abaixa um bocadinho aí, pô. Dá um oi pra galera. Hoje tem MonsterCast. Então, hoje, pessoal, MonsterCast, às 21 horas, Gorgonóide. Aí ele passou pra dar um salve aqui pra gente. Eu tô aqui só visitando enquanto não chega a hora lá mesmo. Falei assim, ah, tô fazendo nada aqui em São Paulo. Vem treinar, né? É, mas é bom que eu tô enrolando aqui, né? Agora vai treinar agora. Vou treinar daqui a pouco. Obrigado pela visita, irmão. Obrigado mesmo. Obrigado, Gorgon. Maurício. Falaram que você come ele, Renato. Que conversa fiada. É, mó estranha, né? Nada a ver. É muito engraçado. Na Maruma não pode ter amizade, né? Mas tem gente falando que ele é gente boa. Hã? Gorgonóide é gente boa demais. Daqui a pouco aparece a trupe dele, cara. É. O Renato, né? O Renato. Ô, o Renato é você. Fala, Gorgonóide. O Renato, que sempre manda o superchat. É, tem um cara lá. Exatamente. Mano, tem um cara. Você já está sabendo desse cara? Tem um cara, velho. Que ele é uma... Ele é tão seu fã. Interna ele. É isso, é isso. Aqui quem manda é a trupe do Gorgonóide. Ele não está aí, não, né? Território conquistado. Ainda não. Daqui a pouco ele deve estar trabalhando. Quando ele sair, a primeira mensagem que ele manda é essa. Mas ele é divertido. É, tem um cara lá.